12 horas e 29 minutos, olha aqui, com quem que eu tô aqui ó, 10 moças lindas que vão concorrer a rainha do cupuaçu, é isso Bruna? Exatamente, concurso rainha do cupuaçu 2018 em Presidente Figueiredo nos próximos dias 27, 28, 29 e 30. Olha, Bruna Amaral tá aqui, que é assessora de imprensa lá de Presidente Figueiredo e vai trazer pra gente como é que vai ser a 28ª edição da festa do cupuaçu em Presidente Figueiredo. Que jeito que vai acontecer a festa? Olha, a festa vai acontecer no próximo fim de semana, neste fim de semana, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril. Primeiramente, viu Márcio, eu quero agradecer a oportunidade, estamos imensamente satisfeitas em estar aqui no programa agora, divulgando a festa do cupuaçu 2018, que é um dos maiores eventos do Amazonas e como eu falei, acontece neste fim de semana, eu vou repetir a data que é pra ninguém esquecer, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril em Presidente Figueiredo. E olha só, a 28ª edição vai contar aí com cinco grandes atrações nacionais, posso falar? Claro que eu tô contando, minha tela é tua. Na sexta-feira, dia 27, Luan Santana em Presidente Figueiredo. Olha só que bacana, gente. Dia 28, Roberta Miranda, no sábado, né? Dia 30, domingo, Matheus e Cauã. E na segunda-feira, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor e Geraldo Azevedo, ou seja, grandes atrações que vão aí animar a terra das cachoeiras e fazer a festa dos visitantes e turistas que vão até Presidente Figueiredo. Então, todo mundo tá convidado pra participar dessa festa. E olha só, é claro que pra brilhantar o nosso evento, vamos contar aí também com o concurso Rainha do Cuaçu 2018. Inclusive, elas estão aqui, as 10 candidatas. No último sábado, nós tivemos a... Cada uma com uma cachoeira. Exatamente, cada uma representando uma cachoeira de Presidente Figueiredo. Sábado, nós tivemos aí a semifinal, que aí escolheu as 10 candidatas. Elas vão estar concorrendo, em primeiro lugar, um carro, zero, olha só que bacana, um carro, uma bolsa de estudos, né? Segundo lugar... A bolsa de estudos é mais importante, hein, gente? Verdade, verdade. Só pra avisar, vai. Segundo lugar, uma moto e terceiro lugar, um quarto mobiliário. Então, o concurso acontece durante... Mas esse quarto vem com uma casa ao redor ou é só o quarto? Só os móveis, o quarto. E aí, o concurso também acontece durante a festa, nos dias 27, 28 e 29. Elas vão desfilar lá com vestido de gala, com traje de bama, enfim, vai ser um concurso maravilhoso. E você que está em Manaus, você que está nos interiores do Amazonas, estão todos convidados a participar da 28ª Festa do Cupuassu. Aplausos! Ok! Olha, a gente só tem... Vamos lá, como é seu nome? Poliana Fernandes. Olha pra lá, Poliana lá na tela. Poliana Fernandes, idade. Eu tenho 18 anos e estou representando a Cachoeira da Neblina, que fica localizada no quilômetro 50 da estrada M240. Tá ótimo, obrigada, Poliana. Milena Modesto. Eu tenho 20 anos e estou representando a Cachoeira da Iracema. Que nervosismo, né? Não tem problema não. Passa pra outra. Eu sou a Daiane Falcão, tenho 17 anos e estou representando a Cachoeira do Mutum, que fica localizada na Estrada de Balbina. Tá ótimo. Sou Débora Andrade, tenho 16 anos e represento a Cachoeira do Santuário, que fica localizada na Estrada de Balbina. Me lembro da minha idade, aos 16 anos eu ganhei o Peladão, minha gente. Vamos lá, como é seu nome? Jéssica Nery, tenho 24 anos e estou representando a Cachoeira da Onça, que fica na BR-174, próximo da sede de Presidente de Galbina. Tá show! Vamos pra próxima. Muito bom dia, me chamo Juliana Pacheco e estou representando a Cachoeira dos Botos na Estrada de Balbina. Obrigada, Juliana, por ter trocado, viu, com a Poliana, tá? Como é seu nome? Me chamo Andresa Santos, tenho 19 anos e estou representando a Cachoeira das Araras. Você é quanto, Andresa? Na BR-174. Tem uma voz grave, né? Me chamo Thaís Silva, tenho 17 anos e estou representando a Cachoeira das Orquídes. Me chamo Monique Mouser, tenho 22 anos e estou representando a Cachoeira dos Pássaros, localizada na Estrada de Balbina. Estrada de Balbina, falta a última. Me chamo Evelyn Sicsu, tenho 22 anos e estou representando a Cachoeira Sussuarana. Cachoeira Sussuarana. Arrasou, bonita. Gente, todas são lindas, todas são lindas, todas são lindas, tá? Particar de concurso é muito legal, aproveitem todo o caminho, a noite da escolha é só um dia, né? Todo esse caminho aí é muito importante. Eu represento a Cachoeira, a Cachoeira lá do mutirão, quando alaga, quando alaga lá no mutirão, cai uma... Tem um hip-hop lá, que fica caindo água lá. É aquela Cachoeira que eu represento. Ah, eu represento a Cachoeira do 40. O garapé do 40, eu só estou representando. Obrigada, Bruna. Boa sorte para todos vocês, para todas vocês, tá? Que o concurso seja maravilhoso, o caminho também. Bruna, faz o convite mais uma vez e a gente vai se despedindo. Tá certo, então a gente espera todos vocês nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril em Presidente Figueiredo para aproveitar a 28ª Festa do Cupuaçu. Obrigada, e vocês que estão aí no outro lado, acompanhem aqui mais um pouquinho o detalhe das meninas. Muito obrigada, viu, vocês que vieram hoje no programa da comunidade, tá? Obrigada, galera, boa sorte. Vai, todo mundo, ok. Olha, 12 horas e 35 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Segredo do Cofre voltou daqui a pouquinho, a gente vai trazer. Tem mais dicas de Segredo do Cofre? Não, hoje não tem mais Segredo do Cofre. Vai ter só agora premiado. Presta atenção, 3307-3950. É o telefone para você poder participar do nosso Segredo do Cofre. Não, do nosso agora premiado. Esse segredo ficou só amanhã. Lembrando que você que está aí do outro lado pode participar conosco. Tem que chegar bem animado. É muito, muita coisa, né? A bichinha aqui do Tancredo do Neves está aperreada aqui, né? Muita agonia aí, né? 12 horas e 56 minutos. Está preparado? Vamos lá? Segredo não é segredo? Que coisa? Agora premiado no ar. Solta pra mim. Doida quando tem esse Segredo do Cofre. A pessoa fica doida quando tem esse Segredo do Cofre. Não diga alô, diga. Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção, a gente vai lá para o Novo Aleixo. Alô? 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 Atenção, a segunda vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Está certa! O que é seu nome? Débora Luísa. Como? Débora Luísa. Débora Luísa? Que nome lindo, Débora Luísa. Quem está em casa com você e quantos anos você tem? O meu pai, eu tenho 10 anos. Tem 10 anos. Ele que mandou você ligar para você ganhar esse bolo, né? Foi. Ok, Débora Luísa, pede para o teu pai vir com você até 5 horas da tarde para pegar o bolo, tá? Tem que pegar hoje até às 5, senão a gente come, tá bom? Fala com a bolo... Ela estava falando alguma coisa ainda, diretor. Não, já está lá dentro. 12 horas e 37 minutos. A Débora Luísa do Novo Aleixo ganhou tem 10 aninhos. Ligou e acertou direitinho a frase. Você que está do outro lado, continua ligando para a gente, participando pelo nosso WhatsApp. 994-21-7147. A gente está ligado com você que está aí do outro lado. Beleza? Olha, a gente está quase... A gente está quase chegando ao fim. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar o nosso programa da comunidade. Mas antes disso, a gente vai trazer notícias para você que está aí do outro lado, lá direto da redação, no nosso portal em tempo, que tem destaque do que é notícia no Brasil e no mundo, direto da redação. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que acompanha o programa agora e as notícias da TV em Tempo. Elas são dona das Américas. A seleção feminina de futebol venceu a Colômbia ontem por 3 a 0 e trouxe o sétimo título para o Brasil. Segundo o técnico, a equipe teve 100% de aproveitamento e com isso garantiu presenças na Olimpíada e na Copa do Mundo do ano que vem. E quem assume a Eletros é o ex-secretário da Seplankt, o amazonense José Jorge do Nascimento, que também já atuou na Suframa. Ele será representante do setor de eletrônicos no Brasil. Você sabia que a meningite pode levar à morte? Os casos recorrentes da doença aqui no estado do Amazonas estão preocupando as autoridades de saúde. A equipe do Em Tempo fez uma matéria especial sobre o assunto. Confere lá no entempo.com.br e acesse também nossas redes sociais, arroba Em Tempo Oficial. Obrigada pelas notícias. Você que tem do outro lado, ainda dá tempo? Vamos lá! Aê! Doze horas e trinta e nove minutos. E mais um segredo do Copa aqui. Rapidamente, um especial para a gente. A pirada do ex-secretário não pode ter. Não diga, alô. Atenda logo o telefone animadíssimo para poder ganhar uma super dica, porque aqui dentro tem um vale-compras para as lojas de variedade. Salmo 91, no valor de R$ 500. Vamos para o Jorge Teixeira. Atenção, baixa o volume do seu televisor. Me ouve só pelo telefone. Alô! Oi! Alô! Oi! É a Márcia? É a Márcia que está falando. Tudo bem? Oi! É... Tudo! Me dá quatro números. Você está participando do Segredo do Cofre. Quem está falando? A Ellen. Ellen, baixa o volume do seu televisor. Me ouve só pelo telefone. Tá bom, Ellen? Me dá quatro números. Vai! Trê... O... O? É... O... Três... Três... Um, três... Uhum... Quatro... Quatro... Ok. De novo, quatro? Não, três. Um, três, quatro... Mais um número. Três. Não! Acertou! Vamos para a Cidade Nova rapidamente. Não diga alô, diga animado, que eu acho que não dá tempo até de ganhar dica. Atenção, alô! Alô? 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 Oi, alô! Quem está falando? Oi, alô! Quem está falando? Ednilson. Ednilson! Ednilson, baixa o volume do seu televisor que eu estou me ouvindo aí na tua casa. Ai, gente! Fala com a produção, Ednilson perdeu! São José! Atende o telefone animado, desliga logo essa televisão, não me assiste não pelo televisor, só pelo ouvido. Alô? Alô? Viva! Está ótimo! Está ótimo! Vai ganhar a dica do diretor! Está ótimo! Quem está falando? Poliana. Poliana! Tudo bom, Poliana? Diretor, dica pra Poliana Da Cidade Nova Aliás, São José ou Cidade Nova, Poliana? Oi? São José ou Cidade Nova? São José Diz a dica da Poliana, diretor São José Não tem o número 6 Poliana não tem o número 6 São 4 números Atenção, Poliana, me dá os 4 números aí, Poliana 3 3 2 3, 2 8 Número 8 E o 4 E o número 4 Será que Poliana acertou? Não acertou, não tem problema não Amanhã tem mais 12 horas e 42 minutos A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade Com o Segredo do Cofre, com muita música E amanhã tem mais programa, fica ligado Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as 3 ou 4 da manhã Eu não voltei a trás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Tio Jacarona Sabia que você dançava tão bem Amigo Bertinho Cedês É nome de pai Fiorbonto 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 Fiorbonto